O que é o bíceps? O meu cotovelo na mão dele, metendo o joelho por dentro. Com a mão aqui no peito, que a primeira coisa que ele vai fazer é tentar levantar a cabeça. Quando ele levanta a cabeça, ele me dá o braço. Eu vou no braço. Se ele deixar aqui, eu pego as minhas rotas. Agora, muitas vezes o que acontece? O cara tira o braço. Quando ele tira o braço, ele deixa a homoplata. Aí eu vou na homoplata aqui. Se jogar ele para frente, ele vai resistir. Eu vou trazer a batata da perna, bem para baixo da cima dele aqui. Meu pé aqui, bem as costas, mas o meu pé vai escapar. O meu outro pé vai entrar por dentro. Daqui eu vou baixar o braço. Foi? Braço.